Música A Comissão de Constituição e Justiça aprovou em reunião extraordinária nesta quarta-feira mais de 10 projetos na área da segurança pública Ao todo, foram 54 propostas analisadas Entre os projetos aprovados estão o do deputado Jorge Felipe Neto que trata da destruição de drogas apreendidas pela polícia civil e outro que garante o acautelamento das armas dos policiais civis e militares bombeiros e polícia penal cedidos à segurança dos poderes executivo, legislativo e judiciário Outros três projetos do deputado Rosenberg Reis que tratam especificamente de legislações para as mulheres também receberam parecer pela constitucionalidade De acordo com o presidente da comissão, deputado Rodrigo Amorim a segurança pública é uma pauta que merece urgência no Estado e o legislativo cumpre o seu papel ao dar andamento aos projetos que tratam sobre essa questão na casa Nesse momento peculiar de enfrentamento ao crime organizado no Rio de Janeiro há necessidade de um esforço de todos os poderes e a CCJ está dando a contribuição pelo poder legislativo nesse esforço de pautar os projetos e trabalhar os projetos que tem como tema segurança pública A gente fez uma extraordinária, foram mais de 20 projetos aprovados dentre eles, projeto que dá destinação aos entorpecentes no Rio de Janeiro aqueles que criam regramento para os profissionais da segurança pública nas diferentes carreiras passando pelo acautelamento de armas, passando pela política especial e específica para a mulher vítima de violência seja com a criação das nuãs, seja com a valorização das profissionais de segurança pública mulheres ou seja, um esforço que passa inclusive pela implementação de uma política pública em áreas conflagradas, de atuação policial em áreas conflagradas ou seja, temas atuais que tem a ver com esse momento de enfrentamento que o governo do estado tem feito com força e vigor contra o crime organizado uma contribuição do poder legislativo Já na pauta da reunião ordinária, o projeto de lei do deputado Rodrigo Amorim aprimora a política estadual de busca de pessoas desaparecidas no estado O objetivo é integrar as informações entre as delegacias especializadas e diversos órgãos além de conscientizar a população e os agentes de segurança sobre a possibilidade de realizar o registro de ocorrência sem precisar aguardar 24 horas do desaparecimento É uma forma também do legislativo contribuir com a implementação de uma política criando regras de maior celeridade criando regras práticas para que atenuem o drama dessas famílias que tem as pessoas desaparecidas a vanguarda e o Rio de Janeiro sai na frente e eu tenho certeza que também é uma contribuição do poder legislativo é um tema que tem a ver muitas vezes com a própria segurança pública então pertinente nesse momento e o Rio de Janeiro criando regras e saindo na frente Atenuando as mazelas e o drama das famílias que tem uma pessoa desaparecida do seu convívio Outra proposta com parecer favorável dos deputados é a que garante a acessibilidade escolar para pessoas com nanismo no estado O projeto do deputado Fred Pacheco obriga as escolas e universidades públicas e particulares a darem o devido acesso a essas pessoas com prazo de um ano para as adequações necessárias Tem uma realidade muito específica também das pessoas com nanismo que o nanismo foi considerado desde 2004 uma deficiência física e é muito importante a gente ter de fato esse público da forma mais acessível possível principalmente no ambiente escolar então isso tem sido uma demanda inclusive da Associação Brasileira de Nanismo aqui para o nosso gabinete na comissão também da pessoa com deficiência e por isso a ideia de se ter um projeto de lei que expande e dá mais ainda a possibilidade de ter acessibilidade nas escolas e até mais ainda a possibilidade de ter acessibilidade nas escolas e até mais ainda a possibilidade de ter acessibilidade nas escolas